Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo e maravilhoso! Oh, Indelicada, o que você está fazendo? Atacando fogo no cabaré, meu povo! Porque o cabaré da Indelicada é o cabaré original, não aceite imitações! Vão deixando o like de vocês e se inscreva no canal! Bom, hoje eu vim destilar meu veneno para quem? Meu jeito maico de ser, exatamente! Por que, Indelicada? Bom, porque, Maicon, eu vou só te falar uma coisa, você fez uma propaganda, tá? Porque eu vi, sabe aonde? Na XGG, linda, exatamente! Para quem não sabe, X é uma, né? XGG, linda! Ela mesmo, gente! Ela está revoltada, tá? Com você, Maicon, sabe por quê? Porque você vem fazer, tá? Passar um inibidor de apetite para as pessoas, você está fazendo uma coisa perigosíssima, entendeu? Você, olha, eu não quero nem falar desse assunto, eu vou falar do assunto da XGG, linda, dente de serrote! Por quê? Gente, é lógico, ela está certa, ela já fez, tá? Uma dieta muito boa com uma amiga dela nutricionista, e ela emagreceu em um mês 14 quilos, gente! A receita dela, que é a melhor do que o Maicon, tanto que vocês podem ver, né? O Maicon não emagreceu, gente! É só vocês irem lá nos outros vídeos dele, nos vídeos antigos, você vai ver que Maicon não emagreceu, se você comparar com os vídeos dele de agora! Aliás, eu vou até colocar umas fotinhos aí pra vocês, tá? Do Maicon, vejam bem! Vocês viram, o Maicon não emagreceu! E já a XGG, linda, a gente vê que ela emagreceu nos anos! Se você for nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora, ela fazendo a receitinha, né? Dando a receitinha, vocês vão ver que ela está magrinha, que nem antigamente! Uhum! Ela está magrinha, linda, linda, ai, linda! Maravilhosa! E o que acontece? Vejam aí a receita da XGG Linda! Fome! Eu perdi 14 quilos em apenas um mês, né? Em apenas um mês! E sem passar fome, gente, sem patar vontade! Mas tem uma coisa, você deve tomar essa receitinha somente durante um mês, aí você faz um intervalo de 15 dias e começa a tomar de novo! Porque senão você vai ter problema no estômago, porque é ácido, entendeu? E quem me passou essa receitinha foi o meu especialista, que é a minha amiga! Porque eu precisei perder quilos por causa de um problema de saúde e eu não consegui com dieta! Não consegui com... 2 litros de água mineral, 4 limões, 4 colheres cheias de bicarbonato de sódio! Se você gostou do vídeo, dá o link e se inscreve, gente! Ajuda o canal a crescer e curta nossas páginas no Facebook! As Gordinhas Mais Sexo do Face e o grupo As Gordinhas Mais Gostosas do Face! E a gente curte, compartilha! Vamos imaginar que a gente é gordinha, mas que a gente é gordinha, que a gente é sexy, que a gente pode, tá bom? E um beijo e até a próxima! E é isso aí, gente! Gente, então eu descobri o porquê que a gordinha tem, tipo, um pouco de ranço do jeito maico de ser! Porque a receita dela é melhor, gente, porque você tomando bicarbonato e também, né, o limão, é maravilhoso, gente! Faz um bem danado pro estômago, faz um bem danado! E se você tiver uma gastrite ou uma úlcera, é melhor ainda, porque daí ferra tudo, né? Ferra Bahia, ferra Bangu, ferra São Paulo, ferra tudo, entendeu? E é isso, meu povo! É simplesmente isso! É guerra de ego, que a Gegê tem! Por quê? Porque a receita dela é melhor, daí vem o jeito maico de ser, né? Querendo passar na frente dela, e a Gegê Linda tem receitas maravilhosas, gente, no canal dela! Ela é igual a fruta, pra quem não conhece a fruta, é a Mora Alves! Ela é igual, idêntica, as dicas da fruta e a culinária também da fruta, a Mora Alves! É igualzinha, dá resultado, dá resultado, dá resultado, dá resultado! O cabelo da Gordinha Linda, por que é lindo daquele jeito? Por que tem aquela, né, aquele brilho? Por que é um cabelo, você vê que é um cabelo bonito, bem tratado! Ela lava com sabão em pó, gente! E açúcar, uhum! E por que isso? Por que ela viu a Leida, ai, eu esqueci o nome, ai, é uma aí que eu fiz até uma resenha, que ela até foi no Rodrigo Faros, né? Ela lavou o cabelo com sabão em pó e tudo aquelas coisas, são vídeos maravilhosos, maravilhosos! A Gegê, ela deu dicas maravilhosas, gente! Tem dicas até, sabe, que eu fico até meio assim, né, com um pouquinho assim de receio de falar dela, porque ela sabe umas mandingazinha boa, uhum! Por que? Porque ela é espírita, né? Mas diz ela que é uma espírita, ela usa a espiritualidade, não, do bem! É, mas, né, eu também acho, porque a gente vê pelo olhar da Gegê que ela é uma pessoa muito boa, gente! Ela é muito boa! É, eu vejo isso! Agora, se vocês não veem isso... Quem tá precisando de óculos indelicada? O povo ou você? Ah, daí já não sei, vocês escrevem aí nos comentários, tá? Mas é isso, meu povo! A mágoa que a gordinha tem do Maicon é só essa, tá? Porque a receita dela é muito boa, realmente! E como eu falei, pra quem tem problemas do estômago, melhor ainda! Ok, meu povo! E eu vou ficar por aqui... Tá gravando? Acho que tá gravando, tá gravando? Se tiver gravando, eu vou esperar dar 10 minutos, tá? Vou esperar dar 10 minutos. Sabe por que eu vou esperar dar 10 minutos? Porque assim eu ganho mais! Ai, gordinha! Ainda bem que o seu canal é feito só de fakes e de haters! Por quê? Porque eu já fui um e eu sei que a gente gosta de tocar terror nos canais! E você nada mais é do que uma marionete... Eu falo nossa, né, gente? Porque como eu já fui uma fake e daquelas bem, né? Bem azedinha, aquelas bem apimentadinha... Eu sei como é colocar a pilha e você é uma pau mandado! Você só tá fazendo tudo o que você tá fazendo, sabe por quê? Porque tá entrando, né, dinheiro! Por isso que você não está ligando! Porque nos seus vídeos passados, você até chorava! Você muitas vezes quis até fechar o seu canal, né? Então tá bom, então, gordinha! Ai, ai! Cansei, viu? Tá gravando? Se não tiver, vai gravar! Tchau!